Estamos começando mais um programa Conversa com o Meu Povo. Vocês estão percebendo que Dom Alberto não está conosco, ele está em viagem. Portanto, me deu essa responsabilidade, mais uma vez, de poder estar aqui. E é com muito prazer que nós assumimos, então, esse espaço para sempre mais dialogar com a nossa Arquidiocese, dialogar com todas as cidades por onde os sinais da nossa Fundação Nazaré chegam, com sua TV, rádio e jornal também. E, dessa forma, a oportunidade de poder sempre mais conversar sobre aquilo que é relacionado sempre à vida da nossa Igreja, à vida da nossa Diocese, das nossas Dioceses também como um todo, sobretudo neste tempo da Quaresma. O Papa Bento XVI, ele nos deixou uma mensagem muito bonita para vivermos esse tempo da Quaresma, tempo de conversão, tempo de mudança de vida. E, então, pensávamos a possibilidade de poder partilhar com você. Já aproveitando também esses dias de Quaresma, talvez o propósito que você tenha feito para que pudesse viver bem, um tempo de reflexão, um tempo de mudança de vida, um tempo onde, de fato, nós pudéssemos e possamos estar com o Senhor, como no deserto. Jesus, que nos 40 dias vivendo no deserto, ele assumiu a reflexão de si mesmo, mas, ao mesmo tempo, sofreu as tentações pelo próprio fato de que a sua humanidade se confrontava com aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia. E assim também somos nós. Tempo de Quaresma, 40 dias, dos quais também nós queremos entrar nesse deserto, que significa, na linguagem bíblica, não somente o lugar geográfico, mas também o encontro consigo mesmo. O deserto é aquele lugar onde não existe nada, que não seja realmente areia, poeira e aquela imensidão, onde não existe realmente nada. E ali Jesus entrou. E pensar também, como é que está a nossa vida? E pensando na nossa vida, entrar, então, neste deserto. Assim, então, o Papa Bento XVI, na sua mensagem para esta Quaresma, retoma o próprio sentido da Quaresma. Se você quiser nos acompanhar, então, você pode ver até pelo site do Vaticano. Lá está disponível a mensagem do Papa para a Quaresma deste ano, assim também como nas livrarias católicas, você pode encontrar também a mensagem tão bonita que o Papa tem para cada um. E se você não tiver irmãos, mas pode nos acompanhar e assim nós iremos também poder comentar e refletir aquilo que o Papa quer nos dizer. E ele, então, começa essa mensagem da Quaresma dizendo, Quaresma oferece-nos a oportunidade de refletir mais uma vez sobre o cerne da vida cristã, o amor. O Papa já, nas primeiras linhas deste primeiro parágrafo da sua mensagem, já falou o tema central daquilo que ele quer desenvolver para este ano a todos os fiéis do mundo todo, falar-nos sobre o amor. E, com efeito, este é um tempo propício para renovarmos, com a ajuda da Palavra de Deus e dos sacramentos, o nosso caminho pessoal e comunitário de fé. O Papa nos dá dois elementos básicos para podermos também viver bem este tempo da Quaresma, Palavra de Deus e sacramentos. Podemos, então, já começar a refletir também como é que está a minha vida em relação à Palavra de Deus. Como é que está a minha vida em relação aos sacramentos? Tenho uma Bíblia em casa? Como eu estou usando? Quando tenho a Bíblia em mãos, como eu a utilizo? Como eu leio? Leio como Palavra de Deus realmente? Ou leio simplesmente como um livro? Ou tenho medo, às vezes, de poder afrontar esta Palavra? E lá está a base de toda a nossa fé. A Palavra de Deus e os sacramentos. Sacramentos. E sacramentos, que coisa significa, meus irmãos e irmãs? São os sacramentos que a Igreja nos oferece para que, dessa forma, então, nós entremos em comunhão com eles. Sacramentos são sinais visíveis de Deus na vida de cada um de nós. Quando recebemos os sacramentos, nós, então, em nossa vida estamos colocando visivelmente este sinal de Deus na vida de cada um de nós. Como estão os sacramentos, então, que recebemos na Igreja? A Eucaristia, o cotidiano, o dominical, o sacramento da reconciliação, no qual eu, de fato, coloco diante de Deus toda a minha vida e peço perdão por aquilo que fiz e com o desejo de poder realmente reatar a minha aliança com Ele? Então, nós podemos refletir que o Papa nos chama a atenção para esses dois instrumentos, esses dois caminhos, na verdade, necessários para esse tempo da quaresma. Retomar, então, a palavra de Deus como sentido básico da vida de cada um de nós, sentido básico e profundo da vida de cada um de nós, e os sacramentos, que são justamente o modo pelo qual visivelmente eu recebo este sinal de Deus para que minha vida, de fato, lhe tenha uma grande eficácia. E assim, então, o Papa nos fala que a palavra de Deus, os sacramentos, é a oportunidade de um caminho pessoal e comunitário da fé. Trata-se de um percurso marcado pela oração e a partilha, pelo silêncio e o jejum, com a esperança de viver a alegria pascal. Então, se vocês já perceberam, meus irmãos e irmãs, nas nossas igrejas, nas nossas paróquias e comunidades, o modo pelo qual nós estamos celebrando a Eucaristia, nossa liturgia, vocês já perceberam alguns sinais diferentes e específicos deste tempo da quaresma. Você percebe, por exemplo, que nós, desde a quarta-feira de cinzas, nós não mais cantamos o Aleluia, sempre em nossas igrejas, a sobriedade na ornamentação do altar e da própria igreja, a sobriedade também na própria liturgia, ou seja, sinais que nos fazem realmente recordar que nós somos convidados neste período a viver, como diz o próprio Papa, na oração e na partilha, no silêncio e no jejum. Oração e partilha, ou seja, quando eu rezo, quando eu dialogo com Deus, é claro que esse diálogo é provocado pelo amor que sinto por Ele, é provocado pela fé que eu sinto. Ou seja, quando duas pessoas se amam, quando duas pessoas se querem conhecer, nada melhor do que o diálogo como um caminho para poder chegar ao conhecimento profundo daquilo que se espera e daquilo que se vê diante de si. Então, por exemplo, você quando dialoga com seus filhos, quando dialoga com seus pais, quando dialoga com seus amigos, quando conversa, é uma oportunidade de você também os conhecer. Na vida cristã, na vida espiritual, então, a oração é justamente isso. É o modo pelo qual, conversando com Deus, eu o conheço mais profundamente e vou também respondendo com a minha vida esse amor que eu sinto por Ele e que Ele tem por mim. E é claro que quando nós sentimos esse amor profundamente na vida de cada um de nós, nós temos vontade, então, de poder não ficar conosco mesmo, mas de poder partilhá-lo. E como partilhamos, então, esse amor que sentimos nesse diálogo profundo que temos com o Senhor? Justamente em nossas atividades, quando você é motivado a fazer a caridade, quando você é motivado a poder dedicar um pouco do seu tempo aos outros, a poder dar uma atenção mais redobrada a algum amigo, alguém que está realmente necessitando, ou na sua própria comunidade, ou na sua paróquia, ou um tempo mais a oração junto com os outros também. Várias modalidades temos para que a partilha daquilo que nós cultivamos na oração seja realmente uma constante na vida de cada um de nós. Mas tudo isso é claro, sobretudo nesse tempo da quaresma, é vivido por meio do jejum e do silêncio. O silêncio, como diz o Papa nos pede aqui, o que é o silêncio? Não é somente o fato de você poder não falar alguma coisa, mas o silêncio também é uma oportunidade que você tem para poder voltar para si mesmo e justamente voltando-se para si mesmo, conhecer o terreno pelo qual Deus quer colocar uma semente. Uma semente que depois possa germinar em atos, possa germinar em comportamentos, em pensamentos que possam fazer com que realmente a nossa vida seja uma presença de Deus constante na vida do outro. Está dando melhor do que o silêncio, para poder nos ver, nos rever, o silêncio para poder nos entender, o silêncio também para poder dialogar com Deus. É esse diálogo que é muito importante. E o jejum? O que é o jejum? É a privação de alguma coisa. De fato, o jejum nós podemos fazê-lo de diversas maneiras. Podemos fazer o jejum físico, ou seja, é quando nós nos privamos realmente do alimento ou nos privamos de alguma coisa que realmente nos faça sentir a necessidade que temos daquilo que nos privamos e na linguagem espiritual e na linguagem cristã, sobretudo. Então, o jejum, ele é usado para nós nos lembrarmos que, de fato, a vida nossa, quando não temos a presença de Deus, ele nos falta verdadeiramente. Quando na nossa vida Deus não está presente, nós então sentimos uma grande necessidade dele. E como é que nós podemos, então, ter consciência dessa necessidade de Deus quando ele não está perto de nós? É quando nos nossos sentidos, na nossa consciência, nos está faltando alguma coisa. E dessa forma, então, quando pratico o jejum, que sei que dói quando sentimos fome ou quando temos necessidade de alguma coisa que nós estamos já acostumados a poder constantemente receber. Nós, então, aí refletimos que não é somente a privação do alimento em si, mas é que no jejum eu reconheço o quanto Deus faz falta na minha vida e quando realmente o tiro do meu coração com o meu pecado. O meu pecado realmente é quando eu conscientemente o tiro da minha vida e procuro, então, viver autossuficiente, pensando talvez que o que eu faço, tanto no meu comportamento como nos meus atos, nas minhas palavras, nas minhas palavras não tem sentido nenhum, porque isso tudo não influencia em nada. O que posso é fazer aquilo que me vem ou que eu tenho vontade e assim por diante. Quando na verdade não, meus irmãos e irmãs, nós sabemos muito bem que quando nós vivemos em comunhão com Deus e deixamos que a sua presença tome conta do nosso coração vivendo os seus mandamentos, nós, então, sabemos o quanto isso é um grande tesouro na vida de cada um de nós. E é por isso, então, que nós iremos agora com essa introdução, poder continuar a leitura da mensagem do Papa para esta quaresma, onde ele nos dará as indicações para este ano de como podemos viver bem este tempo da quaresma. Nós voltaremos logo mais com o programa Conversa com o Meu Povo. Voltamos com o programa Conversa com o Meu Povo, falando sobre a carta, a mensagem do Papa Bento XVI para a quaresma 2012, onde nós vimos no primeiro bloco que o Papa nos convida a viver neste tempo de oração e partilha, de silêncio e jejum, aquilo que é a característica fundamental de todo aquele que crê em Jesus Cristo, que é o amor. E, então, ele continua a sua mensagem dizendo o desejo este ano propor alguns pensamentos inspirados num breve texto bíblico tirado da carta aos hebreus. Portanto, se você quiser nos acompanhar, se você tem uma Bíblia em casa, seria interessante você já poder, também, manuseando-a, perceber como é que o Papa também faz esse exercício de poder, num texto bíblico, nos falar, então, como é que, de fato, podemos pensá-lo, podemos refleti-lo e podemos tirar de um versículo tão simples ou, então, de algumas palavras da Sagrada Escritura, riquezas extraordinárias, de uma grande meditação. E toda a mensagem que, então, ele nos dá para este tempo da quaresma é justamente tirada desse trecho que nós, então, agora iremos refletir, que é a carta aos hebreus, capítulo 10, versículo 24. Carta aos hebreus, capítulo 10, versículo 24, que diz Prestemos atenção uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Percebam, então, como é que o Papa irá trabalhar este simples versículo da carta aos hebreus de uma maneira extraordinária e profunda na sua mensagem deste ano. Esta frase aparece, diz o Papa, inserida numa passagem onde o escritor sagrado exorta ter confiança em Jesus Cristo como sumo sacerdote, que nos obteve o perdão e o acesso de Deus. O fruto do acolhimento de Cristo é uma vida edificada segundo as três virtudes teologais. Trata-se de nos aproximarmos do Senhor com um coração sincero, com a plena segurança da fé, de conservarmos firmemente a profissão de nossa esperança numa solicitude constante por praticar juntamente com os irmãos o amor e as boas obras. Então, o Papa, aqui, nos fala o contexto desse versículo dentro da carta aos hebreus. O autor, na carta aos hebreus, que fala de Jesus Cristo como sumo e eterno sacerdote, aquele que, ao mesmo tempo, sendo aquele que oferece o sacrifício, é a vítima do sacrifício. Para quê? Para a expiação dos nossos pecados. E sendo aquele que sacrifica como aquele que é sacrificado ao mesmo tempo, é claro que esse sacrifício não é em vão, não é simplesmente um gesto que se perde no tempo aquilo que ele faz, mas o sacrifício realizado na sua própria vida e na cruz é sinal e tem como resultado a nossa salvação, a nossa redenção. E é tudo isso que, então, o autor da carta aos hebreus irá nos falar e que o Papa sintetizou já aqui para nós, falando justamente que o fruto do acolhimento de Cristo é uma vida edificada, portanto, segundo as três virtudes teologais, que é a fé, a esperança e a caridade. Na passagem em questão, então, nos diz o Papa, Afirma-se também que é importante para apoiar esta conduta evangélica participar nos encontros litúrgicos e na oração da comunidade, com os olhos fixos na meta escatológica, a plena comunhão com Deus. Detenham-me no versículo 24, que em poucas palavras oferece um ensinamento precioso e sempre atual sobre três aspectos da vida cristã, prestar atenção ao outro, a reciprocidade e a santidade pessoal. Então, meus irmãos e irmãs, nos preparemos porque o Papa irá falar de uma maneira extraordinária para nós, na sua mensagem, sobre esses três aspectos. Esses três aspectos que podem ser muito práticos também na nossa vida, ou seja, a atenção aos outros, a reciprocidade e a santidade pessoal, onde, de fato, esses três aspectos nos ajudam a poder sempre confrontar com o outro, mas aquele confronto no qual ambos podem crescer e viver este aspecto tão bonito e profundo, que é o amor cristão. Então, o Papa nos fala já nesse parágrafo primeiro da sua mensagem e vai refletir sobre prestemos atenção, ou seja, responsabilidade pelo irmão. E nos diz que o primeiro elemento é o convite a prestar atenção. Ele nos fala aqui, puxando até mesmo do verbo grego usado, catanoem, que significa observar bem, estar atento, olhar conscienciosamente, dar-se conta de uma realidade. Já podemos, meus irmãos e irmãs, quem sabe, neste primeiro parágrafo da mensagem do Papa, poder também nos questionar. Prestar atenção. O que significa prestar atenção? Observar bem, estar atento, olhar conscienciosamente. Como é que nós estamos prestando atenção também aos outros? Como é que nós estamos prestando atenção ao meu irmão que está ao lado? Como é que eu estou prestando atenção na realidade na qual eu vivo? Como é que eu estou prestando atenção? Como é que eu estou observando? Como é que eu estou olhando conscienciosamente? Essa palavra é tão interessante, conscienciosamente, ou seja, olhar já com a consciência, olhar de fato pensando. O quanto que esta minha consciência me ajuda também a poder perceber certo aspecto da minha vida cristã. E então, o Papa nos ajuda a dizer que encontramos lá no Evangelho quando Jesus convida os discípulos a observar as aves do céu que não se preocupam com o alimento e, todavia, são objeto de solícida e cuidadosa providência divina e a dar-se conta da trave que tem na própria vista antes de reparar no argueiro que está na vista do irmão. O Papa, então, está nos dizendo como é que esse verbo katanoem que significa observar bem, olhar profundamente, estar atento, olhar conscienciosamente, como ele é usado também nos Evangelhos. Primeiro, quando Jesus convida a olhar as aves do céu, os lírios do campo e perceber que eles não se preocupam com o alimento e, todavia, são muito cuidados por Deus. São realmente vividos, são cuidados de uma maneira extraordinária. Ou então, quando Jesus diz, observa a trave do teu olho antes de tirar o cisco do olho do teu irmão. duas passagens realmente muito bonitas que o Papa também nos ajuda a refletir para dizer como é que esse verbo observar, prestar atenção ele é usado também na Sagrada Escritura. Encontramos o referido verbo também no outro texto da mesma carta aos hebreus quando o convida a considerar Jesus como o apóstolo e o sumo sacerdote da nossa fé. Por conseguinte, o verbo que aparece na abertura da nossa exortação convida a fixar o olhar no outro a começar por Jesus a estar atentos uns aos outros e a não se mostrar alheio e indiferente ao destino dos irmãos. Então, é o primeiro convite que o Papa nos faz na sua mensagem quando nos dá esse versículo da carta aos hebreus esse versículo 24 do capítulo 10 onde diz, prestar atenção ao outro observar, ver e as indicações são essas ou seja, convidar a olhar fixo no outro a começar por Jesus Como é que nós olhamos para Jesus? Meus irmãos e irmãs Como é que nós olhamos para o outro? Façam exercício até mesmo na sua casa, no dia a dia a tentar olhar nos olhos de alguém Você percebe que muitas vezes você fica até mesmo quem sabe, tímido você não consegue sustentar muito o olhar porque de fato, quando você olha para o outro não simplesmente olhar mas olhar profundamente olhar e observar aquilo que é o outro de fato, olhar diz muita coisa na vida de cada um de nós e antes de podermos olhar ao irmão para entendermos o que é de fato olhar para o irmão do modo como devemos verdadeiramente olhá-lo profundamente e de modo preciso nós devemos fixar o olhar em Jesus fixar o olhar em Jesus nós podemos fazê-lo sempre na adoração eucarística nós podemos fazê-lo quando nós encontramos um tempo para poder ir em nossa paróquia, em nossa igreja e lá, naquele silêncio poder ver Jesus no tabernáculo no Santíssimo Sacramento e olhar para Ele muitas vezes não precisa ter muitas palavras não precisa dizer nada mas simplesmente olhar simplesmente deixar-se também olhar por Ele e daí uso uma frase também de Santa Teresinha que diz que quando ela não sentia vontade de rezar e então ela dizia quando não sinto nada e sou incapaz de rezar é então oportunidade que tenho de olhar para Ele e dizer muitas vezes que eu amo simplesmente uma frase simpática e de uma grande profundidade de reflexão muitas vezes nós nos encontramos tão distraídos temos tantas preocupações, temos tantas coisas na vida da gente temos sofrimentos, angústias, feridas e sobretudo quando a gente se olha e que vê essas feridas a gente pensa que não quer vê-las porque se nós as olharmos quem sabe nos feriremos mais ainda porém Jesus nos convida a fazer isso porque é olhar-se e olhar para Ele que nós aprenderemos também a olhar o outro e assim meus irmãos e irmãs nesse primeiro aspecto da mensagem do Papa Bento XVI nós então somos convidados por ele a pensar a prestar atenção no outro é o primeiro aspecto então da sua mensagem da quaresma olhar e prestar atenção ao outro que então em nossas casas e nesse tempo da quaresma comecemos a fazer esse exercício olhar para o outro pensar no outro e vê-lo realmente como Cristo quer que nós os olhemos vamos então pedir que o Senhor nos abençoe para termos essa capacidade e assim então de fato nos ajudar a vivendo este olhar recíproco e profundo ajudar também o nosso irmão o Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho, Espírito Santo Amém